Olá amante do vinho, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre sugestões de vinho para presente. E essas sugestões, elas são muito especiais, elas foram desenvolvidas aqui na Estação do Vinho e eu vou mostrar para vocês. Então aqui nós temos um vinho rosê suave, ele é lançamento aqui na Estação do Vinho e exclusivo também. E por que a personalização aqui na Estação do Vinho é um diferencial? Então aqui nós temos um vinho, toda a garrafa pintada manualmente, aqui nós temos descrito o nome da pessoa e a data de aniversário dela. Então aqui nós temos Maria Ângela e a data de aniversário dela. Então isso só é desenvolvido aqui na Estação do Vinho. O que nós temos também, então aqui é um rótulo personalizado com algumas frases que toda mãe fala. E aqui em cima também nós temos descrito o vovó, meu xodó e a data de aniversário. E também toda essa pintura maravilhosa feita manualmente. Nossos rótulos, eles são exclusivos e premiados e vocês só vão encontrar então aqui na Estação do Vinho. Esse vinho é um rosê suave, então você só faz a adição de gelo e pode consumir ele. E depois, posteriormente, né, essa garrafa então ela pode ser utilizada aí como um enfeite dentro da casa. Pode ser numa mesa de jantar, pode ser no painel de TV, personalizando então o cantinho da família. E aqui então a pessoa, ela vai se recordar, ela vai se olhar para a garrafa, posteriormente, ela vai se recordar de um presente que ela ganhou no seu aniversário, em uma data comemorativa ou em algum momento especial. Então, tanto a personalização de rótulos, quanto a personalização na garrafa, né, então feito aí artesanalmente, essa pintura são aí diferenciais que vocês encontram aqui na Estação do Vinho. E aí, gostaram das sugestões de presente para presentear as pessoas que vocês amam, deixando aí um momento muito mais especial e muito mais personalizado?